Então vamos lá, é CM1, ok? Exame cardiovascular, perfeito? Perfeito. Vou começar a falar pelo exame cardiovascular. E quando eu estou falando assim, exame físico cardiovascular, eu estou falando de um exame de corpo inteiro, da cabeça aos pés, em que eu estou buscando sinais de doenças cardíacas. Quando eu digo exame físico cardiovascular, eu não estou dizendo o exame do tórax cardíaco, o exame do coração. Eu estou buscando sinais de doenças cardíacas que vão se apresentar em outros sistemas, em topografias além do tórax, por exemplo. Ok? Então, tá. Antes de começar o exame físico, eu tenho, talvez, três pré-requisitos que são importantes para começar a examinar o paciente que a gente está vendo aqui no meio. Então, eu preciso lavar as mãos, tá na moda, eu preciso explicar o que eu vou fazer, e eu preciso ganhar consentimento. Ok? Bom, lavar as mãos antes do exame físico e após o exame físico é sempre necessário, principalmente quando a gente está falando de exame físico de um paciente que está dentro do hospital. E a explicação mais simples é porque você diminui a propagação de infecções hospitalares, ok? Segundo, você tem que explicar o que você vai fazer e ganhar consentimento. Existe um entendimento e um consentimento já mais ou menos implícito quando o paciente procura o médico, né? Um adulto, quando procura um médico, ele sabe que vai ser examinado e ele consente o exame físico. Existe esse consentimento implícito. Existe esse consentimento, mas veja só, explicar e solicitar esse consentimento antes do exame físico torna o que você vai fazer menos intrusivo, ok? Exame físico é tocar no paciente e é tocar muitas vezes em áreas em que, em uma ou outra situação social, o paciente ia ficar irritado, ia ficar com raiva. E poderia ser mal interpretado e tal, ok? Então, explicar o que você vai fazer. Quando eu falo explicar o que você vai fazer, eu não estou falando para você explicar, é dar aula não, tá? É explicar basicamente os passos em que você vai fazer. Olha, Sr. João, eu vou agora, eu vou precisar examinar o senhor, eu vou procurar sinais de doença no corpo do senhor, eu vou ter que pegar o pulso no braço, eu vou ter que medir a sua pressão, vou ter que escutar seu coração, tudo bem? E aí ele vai dizer, esse tudo bem é o ganhar consentimento. E aí ele vai explicar. Você faz a explicação geral inicial e a cada mudança de manobra, você faz uma explicação simples inicial. Então, esses são os três pré-requisitos antes de você examinar o paciente, ok? Beleza. O exame físico, ele começa pela inspeção geral, ok? Ela começa pela observação do doente. Então, você vê de longe, depois você vê de perto. Então, uma série de pistas de doença vão estar presentes no paciente, antes mesmo de você entrar em detalhes. Então, olha de longe, faça uma inspeção geral de corpo inteiro. E aí você vai procurar perceber algumas coisas. Uma coisa que é interessante é o seguinte, e aí é uma frase importante. Você só acha o que você procura. Então, conhecer o sinal é tão importante quanto... É... não. Conhecer o sinal é... olha. Desculpa. Então, você só acha o que você procura. Você precisa conhecer antes de procurar. E você precisa estar atento em perceber aquilo que você já imagina que o paciente possa ter. É mais ou menos isso que eu estou falando. Uma inspeção geral. É... é quando você colhe a história. A história vai te dar pistas de qual é o problema do paciente. E aí, quando você vai examinar, você já tem uma expectativa do que você vai encontrar e do que você não vai encontrar. Então, essa busca inicial, ela rende muito mais. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando que isso é importante na inspeção geral. Você só encontra aquilo que você está procurando. Você só acha aquilo que você está procurando. Ok? Show. Show. Talvez a primeira resposta mental que você precisa ter é quando você olha para o doente e você precisa saber se ele está confortável. Ou se ele aparenta estar doente. Entendeu? Você bate o olho no doente e você faz... Se você se faz essa pergunta, o paciente aparenta estar doente, o paciente aparenta estar desconfortável, preste atenção nessas coisas, tá? O que seria desconfortável no caso de um paciente com uma doença cardíaca? Ele tem algumas formas de desconforto, mas talvez o desconforto mais comum seria a de espinéia. Tem a dor torácica também. De onde você vai conseguir isso? Lá da... Da... Da anamnese. No momento do exame físico, você pergunta... Você está sentindo alguma coisa agora? Ok? Mas tudo bem. O principal aqui que eu quero falar é sobre de espinéia. E aí eu estou falando isso porque é o seguinte... Quando você vê alguém respirando com dificuldade... Eu vou botar aqui aspas... Respirando com dificuldade... Isso aqui... É diferente da queixa de espinéia, tá? Dispinéia é subjetivo. E você só sabe que o paciente está de espinéia. Se você perguntar para ele... Seu João, o senhor está com falta de ar... Ele não vai dizer sim. Ele não vai dizer não. O que você está buscando... É... O que você está buscando é o seguinte... Você está buscando sinais... 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 De... Aumento do trabalho respiratório. E é isso que você percebe quando você olha para alguém... E você percebe que ele está respirando com dificuldade. Então você pode perceber... Olhando para o doente... Olhando para o doente... Que isso aqui... O que você vê é... Um aumento da frequência respiratória... Um aumento da amplitude... Respiratória... Ou... Um aumento de frequência com diminuição de amplitude... Você vê uso de musculatura acessória. Ok? Eu não vou falar especificamente aqui... De sinais de falência respiratória. Que são importantes também. Mas eu não vou falar disso aqui agora. Eu vou falar isso em outro momento. Então a gente está falando de... Aumento de trabalho respiratório. Então você vê um paciente que está respirando. Com dificuldade... O que você está vendo... É um aumento do trabalho... Muscular respiratório para respirar. O paciente está usando muita musculatura torácica... Cervical... E aí... Você percebe... Tiragem intercostal... Tudo isso... Aumento de frequência respiratória... Com ou não associado ao aumento de amplitude... Tudo isso... São sinais de que o paciente está... Respirando com dificuldade. Você vai perceber... Na inspeção geral... Do paciente olhando... Para ele... Especificamente para ele... Ok? Bom... É... O que você pode perceber também... É o seguinte... É o seguinte... Tipicamente... De doença cardíaca... Ok? Mas existe uma facis que... Que é presente no paciente... E que lembra... E que é pista... De uma doença cardíaca especificamente... Que chama facis mitral... Ok? A facis mitral... Você vai perceber... Uma face do doente... Uma... Uma... Uma mancha... Um racha... Um racha... Um racha... Um racha... Não mancha um racha... Não, cacete... Vocês vão perceber... Uma... Área... Sobre... Sobre... Buchecha... E nariz... Ok? Vermelho... Arrocheada... Sobre a face... Sobre a face... A... Vocês vão perceber... Ou... Em outros termos... Vocês vão perceber... Bochechas... Pletóricas... E arrocheadas... Ok? O que é isso aqui? Facies... Mitral... Ou flush... Flush... Malar... E onde é que você encontra... A face mitral? Pacientes... Pacientes... Com... Estenose... Mitral... A gente fala especificamente... Sobre estenose mitral... Certo? Além disso... Você vai perceber... Que o paciente está... Cianótico... Lábios cianóticos... Ponta do nariz cianótica... As vezes na orelha pode ficar cianótico... Você vai perceber ele... Ponta dos dedos cianótica... Ponta dos dedos cianótica... Ok? Então... Você vai encontrar... Cianose... Cianose... A presença em excesso... De hemoglobina deoxigenada... Então tem um aumento... Da quantidade de hemoglobina... Deoxigenada... Quando ela está em excesso... O sangue fica azul... E nas áreas do corpo... Onde você tem um... Capilares mais ricos... E aí você tem áreas... Que é mais fácil de perceber... Mucosa oral... Ponta do nariz... Bochecha... Ponta dos dedos... Você consegue visualizar... Muito mais... Claramente... Essa... Essa... Esse... Azul... Ok? Num doente... Com problema cardíaco... Ele vai fazer cianose... Do tipo... Central... Ou seja... O sangue... Sai da circulação pulmonar... E vai para a circulação sistêmica... Já com a grande quantidade... De hemoglobina deoxigenada... Ou a cianose... Pode ser periférica... E aí... Quando ela é periférica... Ela está mais relacionada... A doenças... Vasculares... Lógico... Isso é uma... Uma... É uma... Explicação bem grosseira... Na verdade... Porque... Doenças cardíacas... Que evoluem... Com baixo débito cardíaco... Também podem ter... Cianose periférica... O que é a cianose periférica e central... Cianose central... Cianose central... É quando você vê cianose... Na face... E também... Na periferia... Cianose periférica... É quando você vê apenas na periferia... E não vê na face... Ok? Entendeu? Entendeu... Outra coisa importante... Que você vai perceber... No paciente... Na inspeção geral... É... Palidez... Vou colocar aqui em cima... Palidez... Palidez... E aqui a gente está falando de palidez cutânea... Tá? A palidez pode significar duas coisas... Ou o paciente está anêmico... Ou o paciente está em choque... Palidez não é anemia... Palidez é sinal... De anemia... Palidez cutânea é sinal de anemia... Palidez cutânea é sinal de choque... Circulatório... Ou de hipoperfusão... Tá? Hipoperfusão... E aí quando o paciente está pálido... Pode ser sinal de baixo débito cardíaco... Baixa perfusão periférica... O sangue não chega na periferia... O paciente fica mais branco... Do que o normal... Fica sem cor... Fica pálido... Ok? Se o paciente está anêmico... Ele também fica pálido... E a anemia... A anemia provoca... Uma repercussão... Hemodinâmica... Aumentando frequência cardíaca... Para poder compensar... A baixa quantidade de hemácias... Ok? Então isso tem uma importância aí... Então... Palidez é algo... Que você tem que estar atento... Nessa... Avaliação geral... Ok? Outra coisa... É que você já consegue perceber... Edema... Edema... E aí... Esse edema... É... Você vai perceber esse edema... Em membros inferiores... Com a compressão... Do subcutâneo... Sobre... Sobre... A tíbia... Formando... Um... Um... Uma fóvia... Tem um outro nome, né? Eu esqueci o outro nome... Ai, cacete... Vai formar uma fóvia... Você aperta... Vai com o dedinho aqui... Você vai com o dedinho aqui... E você faz um buraco... Fundo... Edema... Pode ser sinal... De doença cardíaca, né? E aí... Provavelmente... De... Insuficiência... Cardíaca... E aí... Na inspeção geral... Você já consegue perceber... Edemas de membros inferiores... E esse edema inferior... Edema inferior... Pode estar relacionado... A uma... A uma doença cardíaca... Sempre que você observar... Se você vai fazer, então, isso... Sob a tíbia... Sob a tíbia... Ok? E... Quando você percebe isso... Você já começa a ver aqui no peito do pé... E você vai fazendo... Essa testagem... Proximalmente... Esse edema... Geralmente, ele é gravitacional... E aí, obviamente... Você pode encontrar esse edema... Em dorso... E você pode encontrar esse edema... Na genitália também... Ok? Quanto maior o edema... Mais proximal... Ele é encontrado... Outra dica importante é... Se o paciente... Ele é acamado... Isso significa que se ele fizer edema... Por doença cardíaca... Ele vai fazer... Edema... Sacral... Então, você vai ter que... Não... Você não vai buscar edema em membros inferiores... Você vai buscar edema em membros inferiores... Mas a ausência de edemas em membros inferiores... De um paciente acamado... Não significa que ele não tenha edema... Então, você vai examinar as costas do doente... Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui... Sob a tíbia... Você vai fazer sob o sacro... E vai perceber se forma... Se você tem a presença de aumento de volume... De líquido no espaço intersticial... Na região sacral... Ok? E aí você... Consegue perceber... Se o paciente tem... Ou não tem... Edema... Perfeito? Então tá... Então, olha só... O que é que você vai olhar? O paciente está ou não está confortável? Aparenta ou não aparenta estar doente? E... Estar ou não estar confortável? Tem relação com o estar ou não estar dispineico? Que é uma queixa subjetiva... E você vai descobrir na anamnese... O que você vai perceber... Com relação à dispineia... É um aumento de trabalho respiratório... O paciente vai estar respirando com dificuldade... E o que você vai perceber... E aí você tem que treinar seu olho... É que você está tendo... É um aumento de trabalho respiratório... Aumento de amplitude respiratório ou não... E o uso de musculatura acessória... No exame físico do doente... E aí... Você vai buscar... Se o paciente tem faças de mitral... Que é... Uma mancha roxa avermelhada... Sob as bocheças e nariz... Ela lembra muito... Uma mancha em borboleta do paciente com lúpus... Mas não é isso que a gente está falando... Você vai buscar a cianose... Palidez... E a presença de... Edema de membros inferiores... Obviamente... Tudo isso... É feito... É feito... Depois... Que você lavou as mãos... Explicou o que você vai fazer... E ganhou o consentimento do paciente... Show... Primeiro vídeo... Foi...